Aí Dan! Chupa filha da *** aqui ó! Fala pessoal beleza? Segue mais um vídeo no canal, mais um game no campo do Complexo em Santos. No início do vídeo, vocês viram aí, foi um lance com o Dan, que além de ter chegado uma hora da tarde, o cara no meio do jogo fez aquela jogadinha básica de sempre, né? Ficou lá naquele apartamento dele, que ele sempre fica, o 202, de lá ele acertou e falou pra mim que eu não teria como jogar no dia lá, porque ele ia me matar todas as vezes, né? Aí eu peguei a bandeira e comemorei desse jeito. Fique com o vídeo a seguir, veja o que melhor aconteceu na partida e é isso aí, bora pro game aí! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, pode correr, pô! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Corre, 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 corre! Vai que eles não chegaram ainda não! Tô, tanto, tanto! Tô, tanto! Tô, tanto! Há! 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 Mas deve ter mais um. Eu vou avançar. Eu vou pra cima. Vamos levar a bandeira. Não levar a safra. Tem que vender pra R$1,00. Tem que passar pra R$2,00. Eu estou levando a bandeira. Não tem mistério. Eu estou pulando em cima. Olha a cara de p***. Oi. É um respaldo. Não viva. Vamos meter no espalho. Lá de um biguade. Tenho orgulho nesse menino. Foi o único que avançou. Foi o único que avançou. Morto. Morto. Vai, vai. Fezão. É o Dan. Tá lá mesmo? É, tá lá. Não. Aí, Dan. Mete a cara, Dan. Mete a cara, viado. Não tá ali. Tem um ali. Tem um aqui já, ó. Não, não, não. Não entra não. Tem no corredor e tem um lá. Não, não entra não. Ai, pegou. Mortou. Não foi você. Foi você? Filha da mãe. Vocês escutaram ali a comemoração do Dan, né? Deixa, vai ter volta. Tem no meio, viu? Tem que pegar a branca agora. Tem no meio aí, viu? Onde que tá? Tá atrás do Corcovado, ele falou. Onde que vai atrás do Corcovado? Tem gente no prédio do meio dele. Cadê? Onde? Ah, aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Acabei de ver. Aqui, caramba. Aqui, ó. Olha a bandeira branca aqui, ó. Não, não. Tem gente lá no corredor, viu? Não, não. Aqui embaixo também, ó. Embaixo? Tem um embaixo do Baile Ponte, ele falou. Tem um toque entre den ego maluco. Não. Vem, então. Tá aqui. Em э devo. Tá aí. Tem um. Vamos, p****, filha da mãe Aê, Rubi Aê Vamos, p**** Valeu Pegou uma vermelha, Rubi pegou uma branca Chupa, meu p**** Aê, Dan Chupa, filha da p**** Aqui, ó Já dizia o grande poeta Chaves A vingança nunca é plena Mata a alma e a envenena Mas nesse caso Foi engraçado, o Dan merece esse filho da mãe Ele sempre me caça Em campo, dessa vez eu não Acertei, mas pelo menos cumpri a missão Já que ele Dizia que eu não conseguiria E é isso, pessoal, quero agradecer Aqui também ao Adriano Serra Que deu esse novo visual Aí ao vídeo, né Que me ajudou com esses detalhes novos aí do vídeo Espero que vocês também tenham gostado Assim como eu curti muito Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal E é isso aí, tamo junto Até o próximo game Valeu, abraço Saleme, é pra cá, viu Vai fazer que nem você faz no garra, não Vem pra cá Lá ele fica lá na frente É pra cá É, ele é mole ligeiro Aí você sobe e ele já tá lá Não sabe nem porquê Porquê É, ele é moleque E ele é moleque Não sabe nem porquê E ele é moleque E ele é moleque Obrigado.